A luz me vem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer, pai do santo, santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém, a minha glória vai fazer o que conheço a Ti. Que me ouve E que te viro A meu Pra que tu presas Senhor Mais e mais E como os quebram Os povos Ante a ti Nos forros Desculpa o rosto Pra que Deus tua Faça em mim E que te viro A meu Pra que tu presas Senhor Mais e mais Santo 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 A tua Sabe esconde A teus olhos Me veem Que vai surgir Tuas asas É o teu Amigo Teu lugar Sem teto Só com a graça Que vai surgir Que vai surgir Que vai surgir Dos cantos A fumaça A fumaça Escondem Só com os olhos Me veem Embaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar Sabe esconde Meu lugar Sabe esconde Só com a graça Viva Tua presença Que eu nasci Só com a graça Viva Tua presença Que eu nasci Amigo Amigo Amigo